O assassinato da mulher por razões de gênero, conhecido como feminicídio, vai ser considerado homicídio qualificado, um crime hediondo. Quem cometer será preso sem atenuantes, como a fiança. A progressão para o regime semiaberto também fica mais difícil. Diante de uma plateia quase toda formada por mulheres, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que inclui na lista de homicídios qualificados o feminicídio, o assassinato da mulher cometido por razões de gênero. O fato de ser qualificado como hediondo vai tornar e imporá a seus autores pena de prisão sem atenuantes. O feminicídio envolve violência doméstica, menosprezo ou discriminação. A pena varia de 12 a 30 anos de reclusão e pode ser aumentada a partir de um terço e dependendo da gravidade, até a metade. Nos seguintes casos, se o crime for praticado durante a gestação ou até três meses após o parto, se a vítima for deficiente, se tiver menos de 14 anos ou mais de 60 anos, ou se o assassinato for cometido na presença dos filhos ou dos pais da vítima. Essa lei vem para caracterizar o crime de homicídio como um crime hediondo, ou seja, vai justamente aumentar a pena, vai aumentar a severidade, porque infelizmente muitos crimes de homicídio, de feminicídios, de assassinato de mulheres, são tratados como um crime comum. Então, infelizmente, da forma como é feito até hoje, os homens conseguem ter penas muito baixas e conseguem ter progressão de pena muito rápido. A violência contra a mulher é a quinta causa de internação no Sistema Único de Saúde, o SUS, e foi tema, no ano passado, de 53 mil relatos ao Ligue 180, a central de denúncias da Secretaria de Política para as Mulheres. Na maioria dos casos, o crime foi cometido dentro de casa. No Brasil, desde 80, quase 100 mil mulheres perderam suas vidas por meios violentos. segundo os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSus. Sendo que 68% aconteceram na residência, ou seja, é no âmbito doméstico, nas relações privadas e mais íntimas, onde a violência tem sido praticada com mais intensidade e barbárie. Esta dona de casa quis ver de perto o nascimento da lei que vai punir com mais rigor quem mata a mulher apenas por ser mulher. Em entrevista ao repórter Rafael Gasparotto, ela contou que foi, durante 30 anos, vítima de maus tratos do marido. Hoje, a goiana de 54 anos vê na lei uma forma de desencorajar atos de violência doméstica. Juntando a Maria da Penha, o agressor da mulher, saber que foi denunciado e que se morrer, aí sim, se ele matar, se ele agredir, se houver morte, aí sim ele vai ter uma pena muito maior, aí vai ficar muito melhor. A presidenta destacou, durante o discurso, o projeto Casa da Mulher Brasileira. O espaço, que já tem uma unidade inaugurada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, oferece diversos serviços, como acolhimento à mulher e aos filhos, apoio psicológico e delegacia para que seja prestada a queixa. Dilma Rousseff pediu ainda que todos denunciem casos de violência. Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente se resultarem em assassinatos. Meter a colher nesse caso não é invadir a privacidade, é garantir padrões morais, padrões éticos e democráticos. Então, o que nós defendemos é que quem souber de casos de violência deve denunciar. Parentes, amigos, vizinhos, não devem se omitir. E lembrando que a porta principal de acesso aos serviços que integram a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher é a Ligue 180. A ligação é de graça.